Bom galera, estamos aqui ó, feita ali, estamos parados aqui no posto em Capão Bonito, acabei de passear a moto, fiz a média aqui agora, vamos fazer quanto que está marcando o painel e vamos fazer quanto que ela deu na bomba, beleza? Ó, no painel está marcando 216.3, foi o que eu marquei lá no posto, tá? Então eu vou para a calculadora aqui no salário da Fê, pegou 10, ó, está enviando a foto ali, eu vou colocar, mas pegou 10.68, enviou, ó, 10.68, vamos para a calculadora. 10.216, bebeu legal hein, ponto 3 dividido por 10.68, fez 20. A moto veio pesada, a gente vem andando legalzinho até, 110, 120, algumas trechas esticou mais, no painel está marcando 19.6, quer ver? Tá, 19.6, então eu tenho um negócio, ele dá de 1 a 1,5, quase de diferença dependendo. Agora na serra eu creio que vai melhorar, porque vai ser mais descida, não vai estar mais ventando tanto, né? Vai melhorar, com certeza. E agora esticar um pouco, a toca está aí. Vamos esticar um pouquinho aqui, alongar, ir no banheiro, depois eu estou até a tomar uma água, comprar uma água, se for o caso. E vamos seguir viajando aí para Curitiba, galera, mais na frente nós voltamos. A relação está aí, ó, o Guga tirou um pente para mim, coloquei uma, pedi para colocar uma emenda, um repeat da Didi, foi trocado o óleo ontem. E a motoca está aí, vem se comportando bem. Então, está muito bom, show de bola demais. Valeu, galera, a gente já vai. Bom, galera, 7h39, ficamos um bom tempo aqui parados, ficamos aqui quase uma hora, tiramos fotos, gravamos. Deu para descansar bastante. Preciso para já entrar aqui nesta rua. Ah, tem que entrar aqui, ó, que ali só desce. Vamos agora, galera, pegar a SP250, que é o rastro da serpente, né? Tive que voltar por aqui, não fazer a rotatória, porque como eu voltei para aquele posto ali que estava um pouquinho mais barato, deu uma esquentada, né, que estava mais frio, não que esteja quente, mas estava mais friozinho, deu uma boa melhorada. De lá de São Paulo até aqui, eu tentando arrumar essa balaclava e consegui agora. Agora. Muito frio estava, muito vento, cara. O vento estava mexendo o meu capacete, por mais que a jugular estava bem apertada, estava mexendo bastante o meu capacete. Bom, cachorrinho. Doguinho. Doguinho, caramelo, mais gente fina de todos. Humildade. Bom, galera. Estou mandando entrar já nessa rua aqui, mas eu vou fazer pela rotatória para mostrar. Começou a aparecer bastante motos aqui agora, não sei se o pessoal vai fazer, tipo, os passeios para lá. São Paulo. Centro. Fazer a rotatória aqui, ó. Tínhamos vindo nesse posto? É, nesse aqui da esquerda. Isso, o primeiro que a gente vê aí, mas está sem conveniência, tá. Então a gente preferiu ir ali no outro. Passando aí por capão bonito. A câmera está com dois palitinhos ainda. Se eu ver que descarregou, eu paro e coloco a outra bateria que está fácil. Está aqui no bolso. Está dando uma hora e quarenta até a Piaí. Aí de a Piaí eu jogo para Curitiba. Eu jogo o endereço do tio da Fernanda. Um salve a todos meus irmãos do Amizade Sobre Rodas. Bora, galera. Deu localização lá no grupo também. Abraço aí para todos que têm acompanhado o canal. Se inscreva, que não foi inscrito. Me segue lá no Instagram. Maurício. E vamos que vamos, galera. Vamos conhecer o rastro da serpente. Mais de mil e duzentas curvas. E a nuvem com a chuvinha ficou para trás. Eu espero que não encontre a gente mais para frente aí. Eu também espero. Bastante carreta. Ali embaixo, a SP 250. Quantas vezes você já me falou que queria vir para cá, hein? Nossa, eu sabia... Aí, galera. Isso é um sonho realizado, cara. A gente vai para o Paraná de moto, né? Era um outro sonho, uma divisa. Que eu nunca fui ao sul do país. Bora para a minha terra. E também um sonho de conhecer o rastro da serpente, cara. Estamos aí, ó. SP 250. Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo. Penteado. Aqui. A Pia I 96. Vamos que vamos, galera. Deus na frente. Deus na frente. Vamos filmar. Tem a placa ali. E mais na frente, quando começar as curvas aí, mano. A gente volta. Capão bonito. Cara, é bonito demais, hein? Coisa fina. Imagina você aqui com o tempo aberto, hein? Bonito. Agora sim ficou bom. Sem nenhum ventinho. Tá melhor demais. Bom, galera. Vou... Voltar a filmar mais na frente aí. Vamos acompanhando. Voltamos aí. Começou já umas curvas bem legais, galera. Olha essa vista, cara. Se o lugar estiver bom para parar, vamos parar para tirar uma foto. Se estiver mais aberto. A rodovia está boa. Eu tinha lido alguns relatos aí. Mas eram antigos, né? Que estava meio ruim. Com alguns buracos. Só se estiver assim mais para frente, né? Mas é muito gostoso andar por aqui. Já passamos por umas 4 ou 5 motos, né, Fê? Aham. Uma na contramão. É, uma está na contramão, mas está bom. Olha aí, é isso, mano. Cara, eu acho que desse trecho aqui, eu lembro de um vídeo do Max. Eu lembro que, se não me engano, ele gravou esse trecho aqui. E isso tem uns 2 anos já, ou mais, que eu vi esse vídeo dele, cara. Olha essa vista, galera. A câmera não é muito boa, mas acho que pega. Nossa, meu. Tô realizado. Tô feliz demais, cara. Assim, né? Nós pensamos, pô, é bem mais longe, né? Mais longe não. Não é tão bem mais longe. Mas é bem mais demorado, né? Vim por aqui, mas eu não me arrependo, não. Eu faria de novo. Faria de novo, porque... Isso aqui tá sensacional, cara. Olha isso, mano. E realmente é entendível, porque é o nome de... Rastro da Serpente. É muita curva. É curva em cima de curva, cara. Olha isso, velho. É isso, velho. Tem que ficar ligeiro com óleo na pista, porque... Mais moto aí, ó. Uma dessa aí, você pode pegar uma curva com óleo aí e cair. Falei que o consumo ia começar a dar uma melhorada. Tá subindo, tá... Na verdade, tá caindo, né? Devagar, ó. Só no freemotor. Guapiara, Capão Bonito. Capão Bonito é grande, hein? Eu vi alguns relatos, li umas matérias, de caras que vinham e voltavam no mesmo dia. Vinham até a Piaí e voltavam no mesmo dia. É puxadinho, mas dá pra fazer. Dá pra fazer e tem que sair bem cedo, assim, igual a gente fez. Almoçar em Apiaí e... E já voltar. Tô vendo aqui no Waze aqui, ó. Tem mais bastante curvas ali pra frente. Tô achando que eu vou gravar tanto aqui agora que a bateria vai descarregar. Vendo uma corvinha virar única, hein? Uhum. Eu penso que precisa ser a mesma coisa. Ixi, carro quebrado ali. Acho que não. Quebrado não. Se tivesse quebrado, tava com o capô aberto. No início lá, ela tem bastante reta. Aí você pensa, meu, será que é isso mesmo? O rastro da serpente? Será que eu não tô enganado? Tô fazendo o caminho errado, não? E nada. E nada. Eu vou lembrar disso quando eu estiver fazendo meus fones. Se tiver fazendo as aulas lá, né? É. Olha a curva, mano. É, galera. Eu falei pra ele que eu derrubei uns fones na... Na aula da escola. Quero ver se ele vai... Quando eu estiver habilitado, se ele vai liberar essa MT pra mim. Rapaz. Oxe, mas depois que tiver... Depois que tiver boa, quem disse que não? Olha, mano, essas curvas, velho. Guardem essas falas, hein, pessoal. Guardem. Silêncio, mano. Hã? Silêncio, qualquer... Fiquei, eu tava aqui imaginando. Ah, tem a cidade aqui no meio. Vamos ver qual cidade é. Deixa eu pausar o vídeo e voltar. Um monte de placa dos bairros. Uns caminhões ali, uma mecânica, auto-peça. Bar e restaurante. Um hotel. Parece ser bem pequenininho. Todo de cada... E aí 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 Deixa eu desligar aqui Deixa eu parar de filmar E aí E aí E é uma rota, galera, movimentada, eu imaginava que fosse um pouco movimentada, mas não, você não fica tempo sem ver veículo não, é o tempo todo mesmo, dos dois sentidos. Olha, a mata, coisa linda demais, velho.